Oi, gente! Eu sou a Maru e eu sou a Dianna. E no vídeo de hoje, quem fizer a melhor sobremesa da Barbie, vence! Oi, gente! Eu sou a Maru Barbie e eu sou a Dianna Barbie. Oi, gente! Eu sou a Maru Barbie e eu sou a Dianna Barbie. A gente fez maquiagem rosa, estão aqui com look rosa. Olha, gente, nossas maquiagens... Gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada pelos olhos da Maru. Sério, eu amei. Ficou muito linda. Ficou muito linda. E, gente, se eu fosse uma Barbie, essa aqui seria a minha maquiagem da Barbie. Eu achei uma Barbie com essa maquiagem rosa. E a coisa é muito linda, gente. Amei. Sério, eu amei. Então, gente, esse desafio vai ser muito legal. Vai ser assim, ó. Temos vários ingredientes aqui na mesa. E, assim, a gente vai sortear cinco pra cada uma. Só que fora esse, a gente também pode usar outros ingredientes, né, Ger? Tipo assim, o que pegar aqui vai ser obrigatório. Mas a gente pode usar o que quiser que tem aqui na cozinha, ó. É. E também, inclusive, a gente já tem até corante, essas coisas assim, glitter. Sabe? Tudo rosa. Mas aqui também é a vontade. É. E pra dificultar vai ter que ter essa base aqui, né? Porque, tipo assim, por exemplo, se você tá passando uma sobremesa que não vai farinha, mas você pegou farinha, você é obrigada a usar farinha, né? É. Então, isso daqui é mais pra dificultar mesmo, né? Isso. E fazer usar a criatividade, porque é obrigatório. Sim, gente. É como se tivesse no Masterchef. Se você pegar aquela cesta ou que tiver, ela tem que fazer. É mesmo, querida? Aí eles obrigam a usar, tipo, um tipo de carne, né? E aí você tem que usar aquilo lá, né? Mas então, bora começar, Ger? Aí a gente tava aqui pensando nos tempos. A gente falou assim, uns 20 minutos, será? Só que daí, né, a gente tava falando que tem que ter um tempo a mais. Porque, assim, a Maru não pode ficar correndo aqui, que ela não tá aguentando correr. Gente, eu estou um pouco lenta, né? Então, aí tem uns 10 minutinhos a mais ainda, né? É, então a gente vai de 30 minutos. 30 minutos. Acho que é o suficiente. Então, bora começar a sortear, então. Quer ver? Eu vou começar sorteando. Vou dar uma misturada aqui. Opa! Opa! Chocolate branco! Nossa! Fica uma lenta antes de começar o vídeo. Gente, a palavra tem poder. Ela falou umas três vezes. Ai, eu queria tanto chocolate branco, tanto chocolate branco. E ela pegou chocolate branco. Porque se era chocolate branco, dá pra usar pra muitas coisas. Dá pra usar muita coisa. Dá, acreditar, gente. Tanto pra colocar na receita, como usar pra decoração, fazer uns designs. Ai, não. Eu peguei leite condensado. Ó, gente, porque esse tamanho é bom, porque dá pra fazer muita coisa. Sabe o que é? Ó, pega o brigadeiro. O chocolate branco, a gente vai usar esses fracionados, sabe? Que não precisa temperar e tal. É, bem mais fácil, né, gente? Meu segundo? Confete! Confete! Boa, boa! O meu é... Babalu! Que delícia, gente, que esse Babalu aqui. Nossa, ele é muito bom, né? Esse aqui, ó. Eu já ia falar esse filho de Babalu, sabe? O que é que eu ia falar? Beijãozinho! Uau! Olha, você tá pensando em alguma coisa que você vai fazer? Não! Eu nem fiquei tentando pensar, porque eu pensei que tudo vai depender do que eu pegar, né? Granulado. Ah, esse aqui. Ah! A palavra tem poder pra te ajudar a pegar, como também você ficar pensando ruim também sempre acaba atraindo. Ah, os pensamentos, né? Mas o que eu não quero pegar, que eu falei pra Mara, é leite. Que eu acho que vai ser o mais difícil. Ninguém pegou leite aqui ainda, hein? Por que que eu fui falar? Eu posso pôr leite no meu brigadeiro. Por que que eu falei? Que quando a gente fala... Gente! Sem brincadeira. Quando a gente fala, tipo, ah, eu quero, a gente consegue. Mas quando a gente fala, eu não quero, também parece que vem, sabe? Na verdade, qualquer pensamento atrai aquilo que você tá pensando. Então, ao invés da gente, tipo, focar no que a gente não quer, a gente sempre só tem que focar no que quer, né? Sempre tem que pensar positivo, gente. Eu tinha que ter pensado aqui que eu quero, tipo, tal. Não fala, eu não quero tal. Farinha de trigo. Eu confesso que eu tava pensando que eu não queria farinha de trigo e eu peguei. O que que eu vou fazer com leite, minha gente? Com leite? Ai, a gente já tava aqui com ideia do brigadeiro. Agora eu ganhei a farinha. Creme de leite. Ah, ah, ah. Será que eu tô com creme de leite pelo... Hã? Tá pra você. Niçanga. Vamos ver. Niçanga. Gente, ó, agora a gente pode ter um tempo pra gente pensar. Ó, gente, eu olho aqui, chocolate branco, leite, creme de leite, o que eu consigo imaginar é um mingau rosa. Sabe o que que eu pensei? Se eu ia fazer um chocolate quente. Que delícia, pior, né? Chocolate quente. Não é porque eu vi no Tik Tok, sabe, chocolate quente? Mas, gente, o que que eu faço com a farinha aqui e é um brigadeiro? Cinco minutos para pensar. Já pensamos. Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tem que dar pra dizer. Calma aí, meu irmão. Vamos fazer um fotômetro. Sim, ó. Já está aqui, ó. Trinta minutos. Pode ir, produção. Vou iniciar. Um, dois e... Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai, 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 vai. Canelca, canelca. Achei. 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 Vai direto aqui mesmo. Joga um ovo. Duas colheres de açúcar. Ai, gente, não vai ter duas colheres aqui, Socorro. Vou ter que pegar outra. Açúcar na despensa. Não deu? Não. Açúcar. Aí aonde? Aí mesmo. Aqui na despensa, né? Açúcar. Vem em mim. Ai, gente. Gente, eu tô andando assim. É porque eu estou com muita dor bem aqui, sabe? Lá mesmo. Então, tá um pouco difícil de andar, mas tudo sobre controle. Ai, vamos nessa. Mais uma colher. Vou colocar aqui que fica mais fácil de eu pegar. Aí, aí. Ai, Marlos. Olha o fio. Olha o fio do negócio. Ai, sacão. Aí, mais uma colher. Aí. Foi. Agora a gente mexe bem, ó. Tem que bater bem essa misturinha aqui, como se fosse uma batedeira. Pô, e eu, tipo assim, eu tô sem a medida do mingau pra um litro. Eu vou fazer alazóio. Nossa, hein, molequeiro. Tipo assim, eu acho que esse tanto, ó. Fiquei, hein? Batedeira urbana aqui. Ó, ainda falta mexer mais. Aí, a maisena. Não sei. Melhor mais duro do que mais mole. Aí, o sabor do mingau vai ser chocolate branco. Ó, gente. Acho que eu já mexi bem aqui. Agora eu vou colocar duas colheres de óleo. Vou pegar uma tábua. Vai, Jero. Ó, gente. Duas colheres de óleo aqui na caneca. Uma. Duas. Três colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E mexe, mexe. Agora, bora colocar o óleo aqui na farinha. Ó, agora a gente vai acrescentar três colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E mexe, mexe. Agora, bora colocar o chocolate aqui. Ai, gente. Mas o meu bolo tem que ser da Barbie. Então, eu vou colocar uma gotinha decorante rosa. Taran. Meu mingau também. Gente, tem que ter rosa, né? Gente, eu queria colocar leite de coco aqui. Só que assim, eu acho que eu não vou abrir um leite de coco pra pôr aqui. Porque senão, assim, é pouca quantidade de mingau. Eu tô pensando em colocar um pouquinho do óleo de coco pra dar um saborzinho. Mas o que será que eu coloco no final? Porque assim, no final dessa receita, coloca manteiga pra dar o brilho e tal. Eu acho que dá certo eu colocar o óleo de coco no lugar da manteiga. Menina, 25 minutos. Eu tinha pego aqui manteiga. Mas acho que no lugar da manteiga eu vou tentar colocar óleo de coco. Então, eu vou usar a manteiga. Ó, corante, Gera. Ai, espera. Preciso primeiro misturar bem a maisena. Ai, gente, meu bolo tá ficando uma massa muito dura. Será que eu exagerei na colher de farinha? E agora? Olha, pior que o meu mingau tinha que esperar esfriar, né? Pra servir. Vou servir mingau quente. Não, Gera, aí você bota no freezer. Gente, eu tô achando a minha massa muito dura. Não tá muito dura? E agora? Olha aqui, Gera, minha massa. Não tá muito dura? Eu não sei como que tem que ficar. É massa de bolo, mas não tá parecendo massa de bolo. Gente, eu vou pegar um pinguinho de leite. Vou roubar um pinguinho do seu leite, Gera. Tá. Vamos mexer. Torcer pra dar certo. Porque não, né, gente? Ela é obrigada a usar tudo que tem no dela, mas ela pode usar outras coisas. Então, o leite ela pode usar. Isso. Ai, gente, melhorou a massa. Agora ficou mais, parece, ó, massa de bolo, né? Ou exagerei? Não sei. Ai, meu Deus, misericórdia. Socorro. Ó, já vou colocar aqui também corante. Ou é melhor esperar derreter tudo? Será que não tem problema? Acho que não tem problema. Já vou colocar. Ai, meu Deus. Agora tô achando que é massa. Vou misturar. Ai, que lindo. Olha, mano. Ficou rosinha, bonitinho. Ai, já o meu ficou meio laranja, tá vendo? Ficou do ovo, né? Ah, deve ser. Porque o meu não tá rosa, tá laranja. Quase minha blusa. Hum, acho que eu vou botar mais corante. Gente, eu tô quase colocando fogo mais alto, porque não tá indo logo. Bota no turbo ali do meio. Trichama. Pera. Não, tripla chama. Eu acho que eu tenho que pôr açúcar, né? Porque quando a gente faz mingol quincar, a gente coloca leite condensado. Mas não tem leite condensado, tá falando de açúcar. Cadê açúcar? Aqui, aqui, Diana. Aqui na mesa, aqui na mesa. Tomola a sorte. Só que eu posso pôr muito, por causa que eu já coloquei também chocolate branco, né? Fermento, fermento. Eu preciso do fermento. Uma pitada do fermento, que o meu bolo não vai crescer. Esses vídeos deixam a gente muito desesperada. Cadê? Eu vou picando chocolate branco, que eu quero usar chocolate branco também pra decoração. Bem pouquinho, né, gente? Porque é uma caneca que esse tanto aqui deve dar. Aí. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Todo mundo. A gente tá achando com cabaça, viu? Será que vai dar um bolo legal? Vai crescer, né? Tá ok. Ó, gente, agora eu vou levar o micro-ondas. Uns dois minutinhos. Deve tá bom. Olha, mingau falam que tem que ficar mexendo pra não empelotar. Mas, gente, quando a gente tem pressa, não dá pra ficar mexendo, não. Nossa, parece que o rosa ficou mais intenso agora. Tem que ver que eu vou dizer na internet que existe um mexedor automático, uma pilha. É? É, é um negócio que você aperta, aí você bota e ela mexe pra nela. A gente quer comprar um desse. Ó, agora deixa eu pegar o pão duro. Gente, eu vou provar um pouco o açúcar pra ver se tá bom. Gente, cadê o pão duro? Aqui, pão duro. Hum, não prova mingau enquanto você não fica pronto, não. Fica super maizenado. Ó, gente, agora eu pensei em fazer uma cobertura para o bolo usando o quê? Leite condensado e esse babalú, gente. Será que ele derrete? Não sei, vamos testar agora. A gente vai descobrir junto, amor. Então vamos lá, ó. Bota aqui leite condensado e o babalú. Eu espero que derreta, gente, porque, filho, eu sei que derrete. Então isso aqui também deve derreter. Aí eu vou colocar essa quantidade aqui. Vamos ver se vai ficar rosa. Ai, gente, não parece uma cerejeira? Que lindo! E bora para o fogo. Já temos 21 minutos, Jair. Eu acho que eu fiz grande quantidade, tinha que ter feito menos. É, porque daí é mais rápido. Ai, é mesmo. Já começou a ferver e engrossar aqui, hein? Ai, é mesmo? Nossa, Jair, que lindo! Parecendo um slime. É mesmo? Tá fazendo um slime comestível? Vou colocar aqui em internal. É legal. Nossa, ficou bonito, gente. Olha aqui. Linda, né? Já tem grossô, hein? É, olha que bonita. Ai, meu Deus. E meu leite condensado aqui, nada ainda, gente. Não esquentou a panela. Mas, Mário, pensa no meu. Ainda tem que esfriar. Imagina. Escuta. Meu bolinho. Vou lá ver se já tá assado. Gente! Olha o que aconteceu com o meu bolo! Nossa, Jair. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó, o bolo chegou primeiro. Aqui! Gente, olha isso aqui. Ele cresceu muito. Será que tá assado? Eu preciso fazer o teste do palito. Deixa eu ver se eu estou aqui. Ainda não. Gente, vou pegar o racho pra espetar. Pra ver se já tá bom. Isso tudo sobre contor. Gente, não derreter o negócio. Será que não vai derreter? Se não derreter, eu não vou conseguir fazer o que eu pensei. Mas, vamos lá. Vou espetar aqui o racho. Ai, que duro! Ó, tá assadinho. Só que eu não vou desenformar ele agora, porque eu acho que é melhor se parece friar. Então, vou fazer a cobertura primeiro. Não derrete! Não? Não, olha. Será que não vai derreter? A bola tá assim mesmo como cobertura. Como tá muito quente o mingau pra provar, eu coloquei aqui um pouco. Olha pra eu... Olha como tá duro! Gero, que duro mesmo. Tá aparecendo mais slime, de verdade. Acho que tá bom de doce. Será que esse babolo não vai derreter? Eu jurava que ia derreter que nem filme, não derrete não. Então, mas, Mário, de boa ficava duro, que ainda vou acrescentar o creme de leite e um pouquinho de óleo de coco ainda. Ah, é verdade, né, Gero? Oh, não! Ó! Ai, gente, acho que já tá ok. Vou desligar. Acrescentar creme de leite. Putz, Mário, 18 minutos! Ai, que susto! Gente, não vai dar tempo. Olha, eu vou parar o Renan nesse vídeo ainda, hein? Vou colocar creme de leite. Eu acho que vai sobrar tempo, hein? Sério? O meu não vai pegar. O meu tem que esfriar. Nossa, Gero, é mesmo. O meu pode estar quentinho. Nessas horas, a gente tem que pensar em fazer coisas que não tem que esfriar, né? É verdade. Oh, não acredito que não derrete. Olha aqui, gente, tá duro! Óleo de coco. Um tanto é assim, acho que dá. Será? No lugar da manteiga. Eu nunca fiz isso, hein? E essa ideia é da Tia Mit, que outro dia também a gente tinha feito mingau, né? Daí eu falei, nossa, se coloca leite de coco fica bom. Daí ela ainda falou assim, ai, se no lugar da manteiga eu colocar óleo de coco. É. Então eu tô testando. Gente, engraçado com esse babalu, ele tipo assim ficou molho, porque eu consigo cortar ele no meio, mas ele não derrete. Vou colocar mais um pouco, que eu adoro o gosto. Nossa, que já tá virando brigadeiro, vou ter que desligar a calda. Ai, gente! Bora! Saiu! Vou colocar pelo menos alguma coisa pra pintar esse leite colorado, porque ela ficou muito sem rosa. E aí fora o corante, vamos ver o que tem aqui. Corante pra chocolate, pó para decoração, vou tentar usar esse pó aqui, gente. Ai, meu Deus! Calma, adiantou! Ai, meu Deus! 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 Ai, meu Deus, tá bom. Esses daqui depois eu rapo. Jera, você tá fazendo sobrevenda pra família toda? Então eu não tenho noção de quantidade. Gente, olha que lindo esse pó. Acho que ia ficar muito no meu brigadeiro, hein? Bora ver. Ai, meu Deus! Já tá destruindo a cozinha. Vamos ver. Ai, minha espiola, tá quente Gente, eu vou levar isso aqui pro freezer Gero, mas você vai pôr Por que você não pôs num prato que talvez gelava mais rápido? Por que você não falou isso antes? É que eu não sabia que você ia botar Mas você não acha que isso aqui vai demorar pra esfriar, Gero? Você tem 15 minutos 15 minutos, Gero, não dá tempo De dividir por suas pequenas que gelam mais rápido Gente, e esse negócio não tá ficando rosa? Eu vou ter que botar mais? Vou colocar esses dois pra congelar Porque esse daqui também, quem sabe Olha como ficou bonito o meu brigadeiro Tá fazendo brigadeiro de cereja Hum, que delícia Agora eu vou tentar já a gente desenformar o meu bolo Amigo, eu teria de condição até aqui na gaveta Vamos ver Gente, isso aqui tá parecendo slime mesmo Por que tá tampando? Deixa eu sentar pra que esfria mais rápido Pra não ficar película Ah, aqui mesmo Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus, gente Eu tô nervosa pra pegar Gero Ai, moca Vamos desenformar que o bolinho corre, moca Ai, ui Ai, caiu Gente, ele não cresceu, o que aconteceu? Tô com um ar dentro Pera, ar, não é desse tamanho então, não? Eu preciso de um lugar pra desenformar esse bolo Pera, preciso pegar alguma coisa Prato rosa Gente, eu acho que eu vou fazer nesse pratinho aqui da Remy Que tem um detalhinho rosa Vai ficar lindo Vamos ver Um, dois, e Sai, bolo Sai Olha a minha bola, olha a minha bola Gente O que aconteceu com esse bolo, gente? Tá muito feio O que é isso? Ai Gente, o que aconteceu com esse bolo aqui? 14 minutos Ai, mas ele corta 14 minutos, Gero Gente, o bolo tá duro achando que assou demais Não, acho que vou decortar essa parte de baixo aqui que tá muito feio, né? Vou derreter chocolate branco pra fazer decoração Agora uma dúvida Eu quero saber se a sobremesa vai ser avaliada a aparência ou o sabor Os dois Tá me perguntando por quê? Gente, eu fico muito duro Eu acho que dois minutos no bolo não foi muito, gente Tinha que ter sido menos Molha, amor, o bolo Faz caldinha É meio, eu não posso molhar Ó, então eu vou cortar no meio Nossa, gente, tá muito duro Olha aqui Vou derreter chocolate Gente, tá muito duro Vou dar uma molhada com leite Eu preciso saber se alguém enxergasse mais pra ela Ela vai falar O que que tá acontecendo naquela casa? O que tá acontecendo que tá duas pessoas correndo pra levar pra cá? Chamar a polícia É mesmo Ó, gente Tá tão cego que tá vendo o tanto que tá chupando do leite? Ó, ó, ó Chupou bastante aqui Deixa eu ver se já ficou bem molhadinho Gente, sério A gente já tá destruindo a cozinha ali Ah, então eu vou tentar rechear com essa minha... Será que é o suficiente pra recheio? Ah, gente, eu não sei se eu fiz muito pouco agora Nossa, mano, você vai sobrar tempo Será? Doze minutos É, eu já consigo Isso que a gente falou que dez minutos era pra ela mora estar grávida Imagina, já ia acabar já o tempo Então, gente, não é da tempo não Ó, então eu vou colocar aqui um pouco de recheio No meu bolo Ai, meu Deus, tá duro Gente, tá muito duro Acho que eu vou pôr um pouco mais de desconeçada pra dar uma molência daqui Ficou muito duro esse brigadeiro Ai, meu Deus do céu Gente, eu tô deixando tudo muito duro hoje Ai, aqui, tá duro Meu Deus, olha Endureceu do nada Não tô achando nem fazer um brigadeiro hoje, gente Tá duro ainda? Ai, desconeçada Ainda bem que eu deixei um pouco na caixinha Ai, vamos, vamos Ai, tá duro Ai, melhorou, melhorou Então, gente, recheio Ai, meu Deus, tá caindo Parece que nessa zona nem o chocolate derrete Ai, meu Deus Aí, recheio Gente, será que tá gostoso o mordecinho da balu assim, é? Ok, derrecheio Agora vamos vir com a outra parte aqui do bolo A gente, eu vou deixar ele retinho aqui Deixa eu cortar, sei lá, essa pontinha Pra ficar mais bonito Deixa eu molhar o outro lado também que tá muito duro Vamos, bolinho Vai ficar bem fofinho Ai, fofinho ali Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, agora desvira Cobre Vou fazer uns furinhos em cima E vamos molhar um pouco aqui Gente, eu coloquei pouco chocolate em esse negócio Não derretia por nada O que que acontece? 10 minutos Ai, meu Deus Eu preciso do corante pra chocolate Corante pra chocolate Aqui Ai Ai, tá fechado Não consigo abrir Ai, meu Deus Eu acho que eu tô até tremendo Vai, Jero, vai Não abre Gente, eu tinha que ter feito um cimento Que o meu bolo tá dançando Ó, agora eu vou tentar colocar cobertura Gente, tô achando que eu fiz muito pouco mesmo Não acredito Mas vamos lá Nossa, será que eu coloquei muito? Olha, já vou botar a cobertura assim Vou esperar ela dar aquela caída Pra ficar bonito, sabe? Quando fica assim escorrendo a cobertura Vou colocar dentro do saquinho Seria muito louco A gente querer fazer escrito esse barco Chocolate branco Ai, meu Deus, Jero Eu vou tentar 9 minutos, Jero 8,58 Não vai dar tempo Será que vai dar tempo? Ai, meu Deus Tô desesperada por você Gente, tinha que ser em dupla Porque daí eu ia estar falando Pega lá agora Jogadeira Igual naquela competição Que tem ideia que faz em grupo Fica, pega lá agora Na janela Que não sei o quê Porque a gente sozinha Enquanto quer que pegue uma coisa Não dá tempo de você lá pegar E continuar aqui na outra coisa Aí isso daqui não adianta eu tentar fazer agora Porque ele tá muito quentinho Tem que esperar ele dar uma firmadinha Gente, tem minha cobertura aqui Que não quer escorrer Vou deixar já o papel manteiga preparado Que é onde eu vou escrever Você vai escrever Barbie mesmo? Vou Ai, meu Deus Mas eu deixo feito tipo um coração Ou alguma coisa Caso não der certo o Barbie Vai pelo menos o outro 8 minutos Ai, misericórdia Já vai buscar o creme Será que já gelou? Não sei Ela botou no freezer lá fora, gente Lá no quiosque Até ela chegar ali Vai, Jero Gente, eu tô desesperada Ela é lá, Jero Gente, não quer escorrer minha cobertura Por quê? Ela tinha correndo Tem que botar a imagem da câmera Nossa, minha cobertura não quer escorrer mesmo Vamos, cobertura Já vem com a taça A minha vai ser uma sobremesa Servida na taça 7 minutos Ai, misericórdia Tá passando muito rápido nesse tempo Nossa, passa voando, né? Esse salário tá estragado Gente, eu vou colocar aqui Uma camada Ai, gente, sério Esse brigadeiro Ele não tá escorrendo Ele não tá bolindo Ele não tá cobrindo a parte do recheio A gente vai ter feito mais cobertura Ai, agora eu vou colocar Os bijuzinhos Ai, eu queria que esfriasse Porque eu não queria que murchasse rápido Nem os bijuzinhos E nem os confetinhos Que eu vou colocar, sabe? Ai, agora vamos abrir o confetinho Ai, meu Deus Meu Deus, 6 minutos Isso aqui tá bonito Ó, eu acho que isso daqui Dá uma crocância gostosa, né? Na sobremesa Agora outra tomada do doce É mais que eu tinha que usar, gente Era só o granulado e a miçanga, né? Era, né? Não esqueci de nenhum ingrediente Não lembro Gente, eu também não lembro Mas o que tava na minha mesa Eu acho que era isso Era isso? Não sei Tinha alguma coisa que eu tinha que usar? Ai, meu Deus Eu não lembro mais Eu vou ser descracada Ai, descracificada Porque... Eu não esqueci daquele ingrediente Eu preciso limpar o pratinho Que tá muito sujo Quanto tempo? Sim, combinado Meu Deus Gente, sério Eu ia fazer mais camada aqui Mas não vai dar, não Porque senão eu vou demorar Essa colherzinha rosa A colherzinha da Amy Até a colherzinha rosa foi aí Gente, então agora vamos fazer a decoração aqui Ah, quase não deu pra ver Já que tem engrossado mais, né? Ah, triste Tem que ter feito mais grosso Ai, gente Preciso cortar aqui a embalagem Tá acabando, hein? Ai, mas deu as costas Cinco minutos, certinho Cinco minutos, cinco minutos Vai dar tempo, vai dar tempo Ó, então vamos decorar aqui Vou tentar colocar as bolinhas Cadê? Que não abriu Abriu a embalagem Ó, vou fazer as bolinhas Bem no centrinho Ô, gente Essa embalagem, ela tá brincando comigo Ela não tá abrindo Ai, meu Deus Vou tentar já fazer aqui Ô, gente Eu não quero abrir o negócio Cadê? Tesoura Ah, tesoura Obrigada Eu abri grosso Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Vamos lá Ó, no centrinho vai as bolinhas A bolinha não gruda, misericórdia Gente, não quer grudar a bolinha O brigadeiro tá tão duro Olha aqui Ai, meu Deus Tá voando tudo Ai, gente do céu O que tá acontecendo? Mara, o que você tá fazendo? Quatro minutos Ai, meu Deus Gente, eu vou ter que colar aqui com o dedo E eu acabei estragando toda a obra de arte Mas tudo bem As bolinhas vieram Gente, mas o que aconteceu? Quem não quer colar? Olha aqui O que aconteceu com esse brigadeiro? Tá, agora eu preciso usar também o granulado Ai, meu Deus do céu Vai, Marbi Ai, o tesouro tá aqui Eu esqueci A apresentação não tá ficando muito legal Nem a minha Olha aqui Porque ela não gruda Ai, o granulado Acho que gruda melhor Ó, queria o granulado em volta E a bolinha no meio Mas o que tá acontecendo com o meu dedo? Ai, aqui dos lados O granulado Ai, meu Deus do céu Gente O que aconteceu com esse brigadeiro? Ai, faz de conta que é anel em rosa Vai É anel em rosa Três minutos Ai, não ficou muito bonito Não é pra você fazer mais que no congelador, Diego? Sim Já tem três minutos, hein? Meu Deus Gente, esse meu bolo tá horrível Tá horrível Não, não é possível Eu preciso melhorar Eu vou procurar Cadê? Tem glitter Ai, gente Vamos pôr um glitter Porque glitter Deixa tudo mais bonito Certeza que agora vai ficar bom Pensa que seu bolo é único, Marcos Isso Ó Vamos lá, gente Glitter Agora vai ficar bom, hein? Olha só Que lindo Não, gente Ó, com glitter deu outra cara Vocês não acham? Nossa, gente Ah, agora sim Já ganhei, já ganhei Agora eu tô na dúvida Se eu deixo esse prato assim mesmo Ou eu dou uma limpada nesse prato Tá legal, né? Vou tentar dar uma limpadinha aqui Dois minutos Ai, meu Deus Já congelou, Diego? Já congelou? Não sei Ah, eu coloquei lá Gente, eu vou colocar um pouquinho de glitter aqui Pra dar uma... Aqui, Diego O glitter tá aí Põe o glitter que tudo fica bonito Dura que agora é aguardar Seria o negócio lá Eu vou pôr glitter no prato Porque eu tô limpando o prato Mas o prato não tá limpando Ai, eu acho que eu vou deixar isso aqui também no freezer Tá muito quente ainda Ó, gente Vamos pôr no prato Pra ficar bonito Ai, meu Deus Só ficou um glitter concentrado Socorro Um minuto e meio Ai, meu Deus Não, ó Eu acho que o prato tava mais bonito Com os granuladinhos que aí Então eu vou botar com os granulados Pra dar uma decorada nesse prato aqui Porque limpar tá mais difícil que... Sabe? Do que deixar aqui decoração Ai, ó Ficou mais bonito, né? Já dá aquela disfarçada Gente, eu vou ficar aqui esperando Quando faltar... Um minuto eu vou sair daqui correndo Gente, ó O meu acho que tá bom assim Mas deixa eu agora pegar um talherzinho Ai, meu dedo Um minuto Ai, meu Deus Ai, então já vou ter que trazer 57 segundos Ô, eu achei um garfinho aqui Rosa de criança Eu acho que ela fica bem no clima Barbie Ai, 40 segundos Eu não consigo fazer Vai, Gero Acho que o meu tá pronto Ai, gente O meu vai ficar assim Eu só vou ajeitar a mesa Que tá muita bagunça Gero Gero, pelo amor de Deus Imprata logo, Gero Imprata logo 35 segundos Gero, pelo amor de Deus Vem logo, menina Gente, eu sei que ela é média de aniversário Mas eu sou o meu rosa Não adorreceu Só isso aqui, só Mentira Nenhum coração, nada? Não, o coração tá pior Quando faltar 10 segundos, me chora Ai, meu Deus Faltar quanto? Faltar quanto? 16 15 Vai, Gero Tá quase, hein? 10 segundos 10 segundos, Gero Vem 8 7 6 5 O coração Eu saí daqui Eu saí daqui Eu saí Mas já deu tempo Coloca o dedo em Barbie O dedo em Barbie Bar Gente, eu não sei se deu tempo Mas bar Como eu saí daqui Eu dou desconto desse Barbie Vai, mas também pode tirar Por quê? Ai, gente É porque não chegou a endurecer Tá molha Mas se não tinha ficado o Barbie aqui Aí eu tinha feito esse vezinho embaixo Porque ele seria a parte que eu ia espetar lá dentro Sabe? A gente iria ficar suando Coitado Só fingando Não, vou deixar assim a Barbie Melhor Só assim mesmo Ai, Gero Não, mas olha As contraversações dela Ficou bonita, né? O que vocês acham? Ó, tem que ver o lado que dá pra ver o docinho Porque era pra ter aparecido mais camadas Só que eu não fiz muito grosso Eu acho que como o creme ainda tava também meio mole Na hora que eu coloquei a parte de cima Ele, tipo, afundou, né? Ah, sim Mas ficou bonito, Gero Mas o Barbie também Ficou tão legal Ô, gente, cansou, hein? Eu tinha que ter feito Nossa Escrita Barbie antes, né? É verdade Pra dar o tempo de gelar Calma, é quase deu tempo Agora quebrou de vez Agora eu quero Mas então, gente Então, as nossas apresentações Ficou assim Ô, mas ficou desse jeito Podia ter pegado Esse vezinho Que era a parte de pôr E aí ter usado como coraçãozinho É verdade, Gero Mas não quero, né? Ó, mas eu achei que no final Ficou bonito O que vocês acham, amor? Comenta aí abaixo Ó, primeira apresentação Apresentação Barbie Maro Ficou assim, então, né? Gente, o meu Vou colocar um nome O quê? Qual que eu venci? Slime comestível da Barbie Porque ficou parecendo Ficou muito assim, né? A textura do mingau Lembra muito o mingau Ó, lembrei Slime Não tô conseguindo pensar Tá muito nervosa Não, parecia que meia hora Era muito tempo Só que não, né? Gente, o meu O meu não sei nem Não sei nem que não Eu não daria Esse bolo aqui Ó, tô muito triste Não ia dar certo Mas, gente, é isso Vamos chamar alguém Pra provar que será O nosso jurado Ai, Gero Quem é que a gente vai chamar O nosso jurado, né? Perrenga Eu? É Ó, perrenga Eu sou a sua cunha da favorita Mas, vamos lá então, gente Ó, pegava Vim experimentar Olha, eu não vou ser bonzinho Porque você é minha esposa, Gero Nem porque você é minha cunhada, né? Ai, meu Deus, gente Ó, eu vou Minha mãe mandou Eu escolher esse daqui Vou começar pelo seu, Gero E eu não sou teimoso Ah, eu tô muito triste Por quê, Gero? Porque eu devo Vai ficar bonito Eu vou analisar a textura Primeiro Ai, que medo Vou pegar aquela colherzão Vindo lá de baixo Ó, o slime, menino Gente, porque tá muito Parecendo slime Eu quero pegar o granulado O confete Esqueci de colocar confete em cima Ai, mesmo Gente, agora tem confete em cima Coloquei só no meio Esqueci Nossa, gente Sério O importante é que você usou o ingrediente Senão já ia ser desclassificada O sabor esse aqui tá maravilhoso, hein? Nossa, tá muito bom Não, não tô puxando o saco, não, hein? Tô com medo de falar alguma coisa aqui E puxar o saco de alguém Nossa Ai, gente Mas eu acho que tá bom Porque ele não consegue parar de comer, né? Ai, meu Deus Gente, eu não consigo parar de É que você não tá vendo O outro lado vai estar desmoronando Vou mostrar pra vocês Olha lá, gente Tá desmoronando Vamos lá Vamos ver a textura primeiro Mas engraçado é o talherzinho da Amy Meu amor, tá tão duro assim Virou uma pedra Dois minutos foi muito Pega, morde direto Esse talherzinho foi só de decoração Ai, eu tô quase a desistir Ai, gente Olha, tá duro, mas tá gostoso Tem certeza? Uhum Nossa, é muito bom mesmo Tipo, gente Pode estar gostoso Mas acho que não deve estar muito delicioso, não O brigadeiro Tá muito bom Você achou que ficou com gosto do babalu ou não? Não Ele não derreteu mesmo, gente Ficou com gosto direito condensado Mas tudo bem Acho que nem eu e ele ia botar no meu Vou pegar só o babalu com o brigadeiro Hum, ficou mais molinho O babalu com o brigadeiro É, ficou mais molinho Ai, gente, eu tô rindo Mas com respeito que o meu também Além de ter faltado confete em cima Não deu tempo de fazer apresentação de chocolate Ai Ah, gente, mas O importante que nós nos esforçamos, Jair E engraçado que parece que 30 minutos é muito Mas na hora que você tá fazendo, não dá tempo Não dá tempo Vai, perrengue, já escolheu um vencedor? Ou uma vencedora? Qual foi a Barbie vencedora do desafio? Tá difícil É, mas a textura desse bolo aqui, gente É, sério Ele tá muito duro, sabe? Que não tá nada fofo Tá borrachudo Pode botar na Gero, vai A gente não vai tá puxando o saco dela, não Mas é que esse bolo tá duro mesmo Tentei molhar, mas não resolveu Tá só um puto duro Tá muito duro Olha isso aqui Tá fazendo uma outra pedra rosa Eu vou botar Eu acho que o vencedor É isso aqui Gente, comenta e hashtag Parabéns Barbie Gero E agora vamos para Hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Giovana Ezo e família E Ana Um super beijo, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau